Papai, não me diga que ainda está com essa ideia de pote de ouro, e você entrou na casa dos doentes para procurar de novo, não é? Er, foi mais ou menos assim, só que veio a vadia da rosia e atrapalhou tudo. Pelo jeito, o senhor e a Rose se estranharam de novo, né? Vocês têm que parar de viver fazendo isso. Pode ser muito perigoso para a sua saúde. E hoje a coisa foi bem perigosa. Você nem faz ideia do que aconteceu. Nem quero imaginar. Poupe-me desses detalhes. Espero que não vá ver essa vadia tão cedo. Receio que vá ter que ver um pouco mais. Chegou a hora da Trolisa fazer a maior festa de todas. E vai ser na casa do senhor, naturalmente. O George ainda não ligou. Será que ele conseguiu a promoção? Até parece. Vai ter muita sorte se ele continuar no emprego. Pois o George tem certeza que será promovido a vice-presidente. E com um bom salário. E aquele velho muquirana lá paga salário. Ele tem escorpiões no bolso. Literalmente. O George não tem ambição. Ele nunca termina o que começa. E eu tenho minhas próprias ambições. Usar nua para uma revista masculina e que o Tom Cruzes fique gamado por mim. Você sabe muito bem que não se deve pedir o impossível. Trósila, por que nunca disse que tinha irmãs tão bonitas? A azul escuro-silla será mais bela de todas. De todas, Trósila é que tem mais classe. Fique sabendo que Cocosilla é fiel a marido. Lá esta irmã foi dorenta com paixão platónica. É melhor desistir. Careca fechou só agora estar casada com paixão de chapéu. Entendo você. Também tive minha paixão platónica. Sabe, eu preferiria mais perder minha virgindade com um mulherão na faixa dos 20 anos. Mas tudo bem, não vou ser exigente. Mas foder uma mulher com mais de 100 quilos vai exigir muito do meu físico. Não ser esse tipo de ajuda que a avó de Yoko dará a você, rapaz pervertido de pinto pequeno. A avó de Yoko ensinar você a tratar, amar e respeitar mulheres primeiro. Se você mostrar ser um rapaz digno, talvez a avó de Yoko ensinar você a transar. E foi ela que tirar virgindade de rapaz de pinto grande. Ele ser puro e de bom coração. Legal. Eu sou o rapaz mais puro da cidade. Vou tirar essa de letra. Diga à sua avó que estou pronto. Ela que prepare seu rabo, pois estará diante do maior amante de todos. Acho que vovó vai ter muito trabalho com seu sobrinho ansioso. Tchau. 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 Tchau.